Seu nome é? Robério. Robério. Isso. Não pensou em mudar depois que ganhou a maioridade? Não. O senhor é evidente. Qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer, então? O senhor é evidente. Sim. Ficou evidente esse trocadilho? Não. Mas o vidente não consegue ver também o que é evidente? Não. O vidente consegue receber uma mensagem do plano espiritual pra ver o futuro. O vovô falou alguma coisa pra você, pra mim falar hoje? Não. Ele está cagando pra nós, não é mesmo? Morreu e foi embora e cagou pra gente com dívidas, não é mesmo? Isso. Obrigada, vovô. Quando você escolheu ser vidente, sua mãe lhe disse que essa profissão não tem futuro? Não, eu não escolhi. Me escolheram. Então, por exemplo, as pessoas têm mediunidade. Sim. Todo mundo tem uma parte sensitiva. Eu tenho muito aqui embaixo, sensível demais. Não pode tocar que eu chego maluca. Não, ao contrário. Você é uma pessoa de muita fé, muito voltada a Deus. É verdade. Você é rica de espírito. E também de dinheiro. E também de dinheiro. É verdade. Site-me seis dezenas. A gente não tem esse... O plano espiritual não nos dá esse direito. Não, vocês não conseguem acertar números. Não, nós não conseguimos usar a mediunidade para o bem próprio. Mas sim para o bem do próximo. Mas então eu sou a sua próxima. Site-me seis dezenas. Eles não nos dão esse direito. Não tem shoppings no mundo espiritual? Não. Como vou me vestir então, doutor? Quando nós chegarmos a Deus, tudo é igual. Não se leva a nada? Nada. Nem esses brincos? Nada. Mas caramba, eu acabei de pagá-los. Vai ficar aqui. Um cliente chega ao seu consultório para ler a mão, mas as mãos estão amarradas. Você tenta ler seus pés, mas os pés também estão amarrados. Você tenta ler suas costas, mas suas costas foram devastadas em uma guerra sangrenta. E resta apenas a leitura de seu imenso saco escrotal, que foi reconstruída após uma explosão de uma granada de bolso e reconstruída por quartzos. Poderíamos considerar essa leitura a famosa leitura da bola de cristal? Não. Meu namoro vai adorar? Acho que você nasceu... Para ficar sozinha. Não, não. Eu acho assim, o sucesso é muito grande, mas o amor sempre estará difícil. Né? Claro. A alma e o teu espírito. Agora, eu até queria sair um pouquinho daqui da época para te perguntar. O amor sempre vai estar difícil? Tipo, fudeu? Não, não fudeu. Será sempre difícil, sempre complicado. Todos nós temos uma alma gêmea. Às vezes, demora para encontrar. Mas é que demora já 35 anos, hein? Não. Já está um tempinho. É... É... Ah! O senhor previu isso? Conseguiu prever que eu faria isso? Não. Não previu. Eu não previ porque isso é um livro adbrifo. Você tomou essa decisão e todos somos livres para fazer música. 7 a 1. Onde o senhor estava, por que não nos avisou? Foi... Foi uma previsão que eu errei. E, na época, eu dizia na previsão que eu tinha medo do Neymar ter uma contusão e se quebraria a energia ali da seleção brasileira. E por que não encheu ele de pomadas e gases? Porque não é... Tudo na vida acontece conforme a vontade de Deus. Não é a vontade humana. Mas espera aí. É a vontade de Deus. Nós temos um karma. Deus é quem nos guia. Então, eu acredito. Porque o Neymar é muito religioso, muito abençoado. Deus enviou um carrinho nele. É um ser iluminado. Para ele não precisar jogar aquele jogo. Eu sempre disse isso. É um ser iluminado. É rico de espírito. Ah, é brilhante. Já viu perto do brilhante? Minha filha me cegou quase os olhos ali no começo. O senhor já cumprimentou os noivos num casamento e disse? Três meses. Eu já previ que não valeria a pena casar porque não ia continuar. Isso eu já fiz. O senhor previu para mim hoje? Não. Para você, não. Complete. Eu vejo a vida melhor no futuro? Quando eu rezo. Quando eu rezo. Não. Eu vejo isso por cima do muro. Não era essa. Não. Eu não. Não consigo. Não era, não. Eu não uso. Um vidente que curte carros velozes é um videntizel. Eu gosto de carro velozes. Ler a mão de primeira já funciona ou a segunda de mão é que dá o acabamento? Eu nunca li a mão de ninguém. Posso ler? Poderia te responder. Pode. Se divertindo no banheiro, hein, doutor? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Se devo terminar com Rafael Witt, faça um sinal leve com a cabeça e um pequeno sorrisinho. Entendi da resposta. Toque, toque. Não sei. O senhor não conhece a brincadeira. Bacana. Foi um vidente que descobriu que o futuro do milho era a pipoca? Não. Nós preveríamos, vós preverias, eles? Não entendi. É português básico. Onde o senhor estava quando eu aceitei fazer tudo pela audiência? Não saberia te responder onde eu estava. William e Fátima, por que não preparou meu coração? Em alguma consulta, o senhor já percebeu que começou a tremer bastante e começou a sentir febre alta, dor nas articulações e pensou, caramba, eu sou um evidengue? Não. Alguma vez alguém saiu do seu consultório e falou, até amanhã você falou, acho que não. Já, lógico, teve gente. Você acabou de receber o ano da sorte, para separar dez pessoas e tenha dez anos de alegria. Desculpa, doutor. Você assiste séries, para que você já sabe o final? O mundo material é diferente do mundo espiritual e nenhuma entidade espiritual, ela vai viver tão conectada ao mundo material de chegar a esse ponto. Quando um vidente se apresenta para outro vidente, eles falam o nome do outro junto ao mesmo tempo? Não. Aliás, alguma vez o senhor, tocaram na porta da sua casa para se consultar, o senhor abriu e falou, prevejo mudanças. Ele falou, claro, eu sou o Norberto, está companhia de mudanças, está se mudando de casa. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, muito obrigada. O senhor Wilson Monteiro. Tudo bem. Tudo bem. O senhor é? Eu sou empresário. Empresário. Também sou poliglota. Também é poliglota. Quantas línguas o senhor fala? Fluente, cinco. E arranhe mais umas três ou quatro. O senhor, quais são as línguas que o senhor fala? Só para poder... Você pode identificar se eu falar a língua? Vai você, querido, eu não estou aqui obrigado a ver esse tipo de ofensa. Você quer dizer inglês? Eu posso, porque eu aprendi. Isso seria ótimo, porque o seu inglês é fantástico. Por que você está falando com esse acento? Por que todo mundo muda o acento quando começa a começar a falar Hi, how are you, senhor Wilson Teixeira, concorda? Wilson Monteiro. Wilson Monteiro. Você pode chamar de Will. 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 Senhor Pequena Piro. Quantas línguas são necessárias para fazer um moral maneiro? Pelo menos 24. E inglês não tem acento porque americano não tem bunda? Não tem acento? Você já viajou para os Estados Unidos? Sim, claro, muitas vezes. Muitos americanos são volumosos, então é um conjunto de muito volume. Não só bunda. Não só bunda. O senhor não para o peito. Tits. Tits são... É o peito, né? É, você tirou ali o sutiã, pareceu o tit. E o que você achou, senhor? Wonderful for everybody. And for you, I wanna talk with you. Why are you trying to me like this? Why don't you kiss me, girl? Primeiro porque você falou girl no final. Sorry, I'm wrong. I'm wrong, ok? Qual dica você dá para quem quer ser fluente em diversas línguas como o senhor? Responda em húngaro, por favor. Por que que essa formalidade toda é só comigo? Porque o senhor é mais inteligente que todos nós. Tirando uma Isa que é mais inteligente que o senhor, senhor. Posso te chamar de senhor? Não, chama de você. Posso te chamar de meu bem? Aí tem que ver com a minha esposa que tá na plateia. Posso convidar vocês pra um programa legal? Ménage à trois, pas possible. Porque eu e Deus me... Eu vou falar francês, senhor. Bonsoir. É o cumprimento ideal pra quem vai fazer uma sauna. Bonsoir. Boa noite em francês. Diga em inglês. Peixe-bola-gato. Sacanagem, essa pegadinha de escola que eu não vou fazer com o senhor. Aliás, me ensina a falar alguma coisa... Peixe-bola-cat? Ah, doutor! Adoro! Ele é maravilhoso, ele gosta de brincadeirinhas antigas. Brincadeira, brincadeira. Eu te conheço, sabe por quê? Nunca fiz boquete no senhor, doutor. Pode dizer por quê? Nunca, nunca. E nem vai fazer. Se Deus quiser. Nem vai fazer. Nem vai fazer. Não me deixe essa... Não me deixe essa furada. Se um inglês, um alemão, um francês e um português e um italiano se encontram, qual a chance de eles estarem no meio de uma piada ruim e escrota? E se latim é considerado uma língua morta? Por que latino continua fazendo música? Porque é o seguinte... Patrae noce, casincelli, santi ficheto, nomentum, advente, dergono, tum, fiete voluntas... Sai, demão! Língua morta, né? Ah, não, por isso o cheiro. Sentir, doutor. Sentir. Como distinguir alguém falando alemão de alguém que está engasgando com um pedaço de frango preso em sua traqueia? Pode ser afta. As aftas ardendoi. Em uma rodas idens. Em uma rodas idens. Em uma rodas idens. Um pastor alemão chinês pode atender os meus comandos em português? Não, porque ele não fala nem chinês. Ele não fala alemão em português. Mas os comandos são universais, doutor. Ah, é poliglota, mas não tem nada de pets, não é, meu amigo? De pets. Quantos lados tem polígono glota? Matemática não é o meu forte. E uma bunda que entende vários idiomas é um poliglúteo? Poliglúteo, com certeza. Língua presa pode ser considerada mais um idioma? Romário é bilingue, é a minha pergunta. Não é, é dialeto. Por que basta eu ouvir alguém falar francês e quando vejo já estou sem calcinha, deitada numa cama, com um vinho aberto? Eu penso que é uma língua, na realidade é sexy. Aliás, me ensina falar alguma coisa em francês, por exemplo. Je t'aime beaucoup. Eu sei, eu tenho um pouco de cu. Eu entendo francês, eu não sei falar, mas eu entendo. Você pode falar, por exemplo, as frases. Se tu lames merda. Se você come merda. Exato. E como eu falo em persa, essa droga não é minha, é desse rapaz de dread. O amor é uma língua universal. Nesse caso, fio terra seria um eu te amo em língua de sinais. Tudo bom? Continua aí, doutor. Muito obrigada. Continua. Alguns conceitos em português são muito particulares e difíceis de traduzir para outras línguas. Como você traduziria para o inglês os termos cafuné, jabuticaba e pepeu gomes? Pepeu gomes não tem traduzido. Por que que não existe, só no Brasil existe a palavra saudade e pirocóptero? No inglês também tem a palavra saudade. Ah tá, achei que fosse pirocóptero. O Papa Francisco fala nove línguas diferentes. Se você fosse falar com ele, em que língua falaria? Falaria português. Você consegue fazer uma frase misturando todas as línguas que você aprendeu a falar? Hashmi, eu acho que você é uma pessoa maravilhosa. E meu pé é um pinguim. Você vai para o rádio comigo ou minha flor? Que linda frase para terminar. Muito obrigada pela sua entrevista maravilhosa. Doutor? Não, doutor não. Seu nome? Meu nome é Jorge, mais conhecido como o Jorge e o filho. Eu sou lutador de MMA. Lutador de MMA. Quais são os nomes de jogo? Jab? Jab, direto, cruzado, low kick. Ah, roll kick eu faço direto. Tu faz low kick? É. É o que eu estou pensando? O que eu estou pensando é uma canelada que bate na altura da cunha. Não, achei que fosse que cai e rodava no tempo. Não, não. Ah, tá. O senhor corta quantos quilos em um dia para lutar? E me ensina, pelo amor de Deus. Quatro quilos no dia. Mas como é que você faz isso para poder numa festa a sexta? Não é do dia para a noite que você pode pegar e fazer isso. A gente já tem um tempo preparando, se preparando e tudo mais. O corpo já começa a se adaptar. Mas não pode beber nem água? Água pode, mas no dia que está desidratando a gente não bebe para poder bater o peso da categoria. Ah, gostei. Faz essa dieta do MMA. Corta tudo, desidrata, morre e depois eu sou enterrado e vou. Qual é o seu peso? Eu luto até 77 quilos. Ah, então eu posso lutar contigo. Posso morrer contigo hoje. Aqui sem querer, tomar um falecimento, não está nada, do nada numa luta. Sua família assiste quando você luta? Minha mãe, na época, não quis aprovar não. Fala, meu filho, passei 12 anos por um aparelho, perdeu 3 dentes aqui. É um dinheiro que gastei. Beijar a lona, como garantir esse consentimento? Ninguém beija a lona com sentimento. Ih, mas você nunca deitou ali na lona e de repente deu um beijão foda e lambeu uma lona? Não, não. A gente, geralmente quando bate beija a lona que a gente diz, já bateu ali, já está inconsciente mesmo. Ah, isso que é beijar a lona? Foi mal, não sabia. Falei sem menor conhecimento, desculpa. A trocação é sua parte favorita de colecionar figurinhas? Dando Neymar, não sei o que e uma grande festa e uma grande alegria. Não, ali é tenso. Não, a única trocação que a gente faz é a trocação de golpes, socos e pontapés. O que eu acho mais foda é que você é super gentil, super fofo e não, a gente só faz a trocação de socos com pontapés. Faz pra mim essa encarada que você faz. Ai, que gato. Entrar no ringue ao som de Edson Cordeiro pode ser uma forma de desconcentrar e desestabilizar o adversário? Ai, cada lutador tem a preferência musical. Qual música você gosta? Ah, eu gosto muito de revelação, rapa, então... A revelação não é pagode? É. Mas ai você não entra meio assim? Vai dançar? Sambando não, mas dá até a vontade dela sambar ao invés de quando dá. Ah, faz isso, vai ser foda. Por que o Mata Leão tem esse nome? Nome enganoso, já que um leão provavelmente te dilestaria... Dilacera... 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 Como é que você vê mesmo? Dilacerada. Minha língua também é presa, não vai dar pra falar. Não, a minha não é presa não, a minha é faleceu. Entendi. Costuma dizer que nenhum leão sairia dali. Nunca veio o anjo da guarda do outro... O cara falou... Para. Para que eu tô... O anjo da guarda não, mas eu já senti que o adversário apagou num golpe e eu não continuei. E se o cara finge? Apagou, você ficou, meu amor, ele... Ah, o time! Me dá um socão. Onde está a garotinha de 8 anos que trocou de voz com Anderson Silva? Como encontrá-la? Como desfazer essa troca? Realmente, ele tem uma voz fininha, né, cara? Será que ele não perdeu um bago ali, não? E por isso, do nada, tava... Entrou forte, perdeu... Aí ficou, caralho! Perdi um tachículo, cadê? Se abaixarem a guarda, o senhor monta? É, na luta a gente tem que montar. Tá assim? Não. Aí, a montada já é outra. O senhor já deu um chute giratório tão forte, mas tão forte, que saiu rodando, decolou, saiu pelos ares e foi parar no Suriname, onde construiu uma linda família? Não, eu já dei um chute forte, um chute giratório muito forte e foi até considerado um dos cinco melhores nocautes do mundo. Mas quando você erra, por exemplo, vai dar um chute giratório e não pega no cara, você não coisa e finge que foi uma dança e... A gente sempre procura ter o equilíbrio e a luta dá isso. A gente chuta e tem que voltar na mesma base pra poder dar continuidade à luta. E na hora não dói, né? Dói, claro que dói. Dói? Muito. Tadinho da minha vida! Tadinho do meu amor! Me chama, eu quero te defender, não. Dói, dói muito, mamão. Eu tomo por você. É mesmo? Não, não tem como uma cara. Não, tadinho do meu amor. Você reza antes de lutar? Eu oro. Mas Deus não fala assim, amor, eu tô preocupado com a Síria. Você tá lutando pra tomar um socão na tua cara. É, mas a gente tem que ter fé no que a gente quer e a gente cai pra dentro. O que um ladrador fala para o outro depois da luta? Isso, foi mal triturar a sua traqueia, mas fica com Deus? É, não assim, mas a gente fala, pô... Chamei teu Uber, poxa, vai com Deus, prepare tua janta. Boa luta, a gente fala boa luta. Muitas vezes o cara sai apagado, a gente não dá nem pra poder falar, dá um tchau pro cara, ele já sai, já... Mas depois você não liga pra ele não pra saber como é que manda flores? Não, não, não. Mais um dia de trabalho. És frio, és gelado. Qual a diferença entre um lutador de MMA e um advogado? Um ganha vida destruindo os adversários impiedosamente, muitas vezes com golpes baixos, e o outro é lutador de MMA. Quando que os órgãos responsáveis pelo MMA vão tomar alguma providência em relação às tatuagens, bregas dos lutadores? Não que as suas sejam, que eu não sou louca, que o senhor pode... O protetor bucal tem flúor? Não. Mas não podia pôr? Podia fazer um clareamento bacana? Não. Fez e tirou, cuido dos dentes, trata, toma um soco, volta, mas tá com os dentes chinindo ali, cura umas redes de vício bacana. Não, o protetor bucal tem que proteger mesmo, ele protege até o maxilar, porque ele vai lá atrás. Com certeza, senhor. Eu vou começar a usar aqui agora, pra falar com a galera. Bater com o dedinho numa quina ainda é pior dor que uma pessoa pode sentir? Pior do que um soco no olho. Pensar, ai meu Deus, pra que tem esse dedinho? Você não retira? Deixa eu entender. Nunca tava lutando e percebeu só um ovo pra fora? Fez um cebolinha ali? Vocês fazem essas brincadeiras entre vocês, pô? Olha a queimadura que eu fiz com água quente, eu ponho um ovo pra fora. Não tem isso não? Ai, Deus. E tem uma proteção que a gente usa, que se chama coquilha, um protetor genital. Parece até um formato de um meio coco ali, que a gente protege. Então aquela proteção da frente, ela vai até o cu? Não! Chama de coquilha, coquilha. Ah, coquilha só pra frente. É. Porque se é isso, eu vou começar a lutar amanhã. Menina, aumenta aqui e tem uma estimulação? Não, não. Que delícia. E você já usou a coquilha na balada pra parecer que é pausudo, com todo respeito? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ia levar pra praia pra poder colocar a sunga na praia. É, por que que não põe ali, gente? Pra dar um... Dá um elevante, né? Um elevante, né? Colega falou isso, mas eu nunca usei, não. O que que aconteceu? Você tá ali com um cara, tá tomando uma chave de virilha ali, e o cara... Aí, às vezes, eu sei que a pessoa tem ereção involuntária. Eu vi só uma ereçãozinha aqui, ó. E você, porra, maluco! Caralho! Não tem como acontecer isso, porque tem injustamente também... Não sente virilha de ninguém, porque tem o protetor genital. Fala a verdade, não acha estranho dois caras se enfiarem a porrada, sangrarem até morrer por causa de um cinto dourado? É trabalho. Mas só usa depois com jeans, um cintão dourado, um jeans, uma bolsinha boa e... Depende do estilo do cara, se ele quiser usar também na balada, vale, vale. Aí ele é um sertanejo foda. Se o senhor peidar na cara de um adversário que está no chão, é um golpe baixo ou um bufo baixo? Acontece essas coisas. Eu sei, já engoli um peito treinando. Foi uma refeição que fiz, foi um almoço meu. Já fiz jiu-jitsu. Faz parte do corpo, né? É. Aí tá fazendo força, tá apertando, tá sendo apertado. Eu lutava com uma menina que sentou na minha cara e eu falei, eu não sei, não vou nem almoçar depois. A chave de perna é um golpe muito complicado de se livrar? E a chave de chaváscoa? Porque todo lutador quando ri, tem um sorriso sem grace. Sacanagem. E na luta greco-romana, beijo grego é uma realidade? Não, não, tá longe. E a luta mais carinhosa é o muay thai? Chave de cu vale? Eu não conheço essa chave. E foi atingido pelo pênis do meu adversário. Levei uma jeba? Não levou porque ele usou pro editor a cuquilha, é isso aí. Seu colega te imobilizou e você está de costas. Ele pronto pro ataque. Você chuta ou chuca? Eu tenho que fazer as técnicas adequadas pra não ficar de costas pra ninguém. Eu às vezes deixo de... pra ver o que vem. Eu fico paradinha ali só pra ver que surpresa a vida vai me dar. Soco giratório, chute giratório. O senhor é a favor do boquete giratório? Obrigado, senhor. Pelo amor de Deus. Todo respeito, senhor. A senhora, sua esposa, pelo amor de Deus. Todo respeito. Então agora eu queria que o senhor desse um recado maravilhoso pras pessoas que forem te assistir lutando, torcerem por você, porque eu já fiquei em sua fonte, você é maravilhoso e muito gentil e incrível. Obrigado. E eu queria que você desse um recado pras pessoas que fossem te assistir lutando. Eu também tenho um trabalho que eu tenho social dentro da comunidade Jacaria, onde eu dou aula pra mais cem crianças gratuitas. As crianças são gratuitas? É. Ah, tá. E eu sou muito grato pelo convite de você ter dado. Eu adorei esse quem é sua fã e vou te seguir. Não no Insta, até a tua casa porque eu fiquei apaixonada. E muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Alberto. Editor. Editor de livros, correto? Correto. Então a sua vida é um livro Alberto? Não tenho nada a esconder. Minha vida é um livro aberto. Apontar erros, inconsistências e como e onde a pessoa deve melhorar. O editor é só uma sogra remunerada? Algumas sim, mas não é regra, eu acho. O senhor é casado? Sou. Com a sua mãe, inclusive. Ah, o senhor vem dizer aqui que comeu a minha mãe. Ih, o senhor. Entendi. Como assim come a minha mãe? Ué, eu fui chamado por uma entrevista com o pai. Ah, o senhor é meu pai? Sim. Ah, o senhor é meu pai? Vem dizer agora, assim, gravando que é meu pai? É. O homem que desapareceu chegou agora, depois que eu fiz sucesso, ganhando muito dinheiro. Nunca desapareci, nunca, nunca. Nunca desapareci. Vamos continuar pro nosso trabalho de editor, pai. Tá. O senhor falou antes da hora que era meu pai. A pandemia não te fez bem, não. Achei que você tava... Já... Vou fazer 69 anos, né? 69? Faz 69, zão? Vou fazer, é. Faz 69? 69 em novembro. Não me traumatiza, não, pai? Oi? Não me traumatiza, não, falando que faz 69 na televisão? Não. Pai, você já fez... Então, eu tenho 68, pronto. Tenho 68. Graças a Deus, 68. Poder mudar. É uma pergunta que escreveram aqui. 69 já fez? 69. Já fez? Não, não, não. O quê? Se eu já fiz 69? É. Eu só faço em novembro, filha. Pai, você já fez 69 com a mamãe? Eu acho que... Eu acho que aqui não é o fórum pra você falar essas coisas. Isso foi um sim, meu Deus, minha vida. Bem forte, foi um sim. Ah, não. Imagina. Merda! O problema de lançar um livro é acertar alguém? Pai, você tem que rir, você é meu pai. Não, eu tô rindo. O pai do Fiuk não riu, meu pai ri. Aliás, já briga com o Fiuk. Quem tinha razão ali? Eu não acompanhei todo... Ah, não vai fazer um deslumbradinho com o Fábio Júnior, não. Mas eu acho que, né, é difícil assim. Pai, você é meu pai, você veio do meu lado uma vez. Mas não acho, não acho que... Não darei nenhuma contribuição, né? Eu acho que qualquer... Eu acho que vai. Você fala que sou eu, o Fábio Júnior fala que coisa, vocês querem a quadra. Eu vou assim, Fábio Júnior, o quê? Um editor bem dotado é uma editora? Não quero que responda essa. E em livros eróticos tem nodas de rodapau? Desculpa, pai, o quadro era assim. Qual a diferença entre o editor, o revisor e o bambu? São todos flexíveis. Como é que você sabe que o bambu é flexível? Você sabe que o bambu tem essa característica, né? Depende do bambu. Depende do bambu e pra quê? Mas é flexível. 69 anos, um bambu é mais flexível, não? Isso é. Ah, não, não fale isso pra mim, não. Por favor. Um pai é um editor da vida de um filho? Eu acho que o pai, a mãe, um avô, uma avó, as pessoas que amam os seus descendentes, que têm a responsabilidade de criar, sem dúvida... Eu nunca deixei o especialista falar tanto, tá? É só porque você é meu pai. Não, mas eu não tenho como falar... É um editor, sim, sim. O pai e a mãe são editores da vida de um filho. Aliás, a gente... A denguinha, que era uma das pessoas que eu mais amava, que era a mãe do meu pai. Minha mãe. Sua mãe. É... Partiu. Sim. E eu já sabia que eu ia te chamar aqui. Então, a gente tem uma surpresa. Ah, é? Lógico que não, né, pai? Lógico que não deu tempo. Eu não sabia que ia te chamar. Vovó nem usava celular direito. Como é que eu vou gravar com ela? Não deu tempo, pai. Infelizmente, não deu tempo. Achou que era pré-fácil ser pai? Nunca foi tão fácil ser pai. Ih, foi um trocadilho. Agora, assim, ser pai do Diego, por exemplo, que é meu irmão, foi mais fácil do que ser meu pai, não? Ah, isso com certeza, né? Isso, eu diria que aí, filha, eu sugiro não entrar nessa pauta. Perguntei de bobeira. Peraí. Tá num abismo, tá? Tá num abismo. Diego e eu. Só pode escolher um. Tem certeza que você pode escolher um? Pai, a milionária sou eu. Tá. Vamos colocar isso. Um abismo, tô eu com a minha malheta de dinheiro. Tá de jeito nenhum dos livros dele, mais inteligente. Só pode salvar um. Eu seguro os dois, pus pra trás e pulo. Ah, que lindo. O plural de pai é pães ou pões? Pães ou pões? Você não me assistia na MTV, né, pai? Assisti. Só depois que eu vim pra Globo, né? Quando eu ganhava R$ 2,5 não interessava muito, não, né? Por que você faz tantas obras sem avisar? Pergunta de mamãe pra você, pai. Pai, aqui o especialista tem que falar tudo. Já fumou maconha? Nunca. 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 Nunca fumou maconha? Nunca. Por que tá sempre com os olhos vermelhos? Porque eu tenho uma irritação no globo ocular. Que a fumaça dá, né? Não, não, não. Incomoda se eu usar um pouco? Fica sério, ele fica sério. Se incomoda se eu usar minha maconhinha, pai? Fica sério. Cada um responsável pelas suas escolhas. Mas eu não... Entendeu? Ele fica bolado, tá? Vou esperar aqui. Faz aquela cara de brava que você fazia pra mim quando eu era mais nova. Aí eu saia sinistra, saia e me cagava toda, ó. Cara que ele fazia, ó. Cara de pai meigo. Agora fala, por favor, pra todo mundo que teatro não vai dar em nada. Fala, pai. Fala pra galera. Teatro não vai dar em nada, menina. Vai fazer a medicina? Eu nunca falei isso. Fala pra galera. Nunca falei isso. É verdade. Meu pai nunca falou isso mesmo. Nunca falei. É verdade. Realmente nunca falou isso. Nunca falei isso. Pelo contrário. Todas as peças que eu fazia, às vezes não tinha ninguém pra assistir, só o meu pai. Até uma vez a gente não queria fazer a peça e falou, vamos fazer porque eu paguei. É, isso. Lá no paletário. Só tinha você. Foi. Super fofo. Foi. Hoje eu acho fofo, né? Porque eu fiquei puta. Foi. Já traiu mamãe? Numa boa aqui como quem... Filha, você me conhece, filha. Você me conhece. Pai, passou uma... Cara, tá aqui Fiorella. 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 Ei, seu Alberto. Meu nome é Fiorella. Vamos ali. Vou lhe dar um beijo. Há 47 anos, quando eu escolhi a sua mãe... Não existia Fiorella. Era... Era pra sempre. Então, pelo menos da minha parte. Nunca se interessou por outra mulher e fez uma escolha... Nunca. Nunca se interessou por outra mulher? Nunca. Por outro homem? Quando você escolhe uma pessoa, né? Você não escolhe pra ser feliz. Você escolhe pra fazer o outro feliz. Tá vendo? Você tá infeliz nesse casamento. E isso era o que me motivava. Eu queria ver a sua mãe desde novinha, feliz. Tiveram um abrigo outro dia. Era uma criança difícil, né pai? Vamos chamar, assim, um ponto... Um pouquinho fora da curva. Né? Em que sentido? O que eu fazia, senhor? Não. Você tinha personalidade forte. Até que, num determinado momento... Nós percebemos, e eu mais ainda, que a gente tava com uma alma de artista dentro de casa. Você sempre soube que eu ia dar certo. Se nós não soubéssemos, se nós não acreditássemos, né? Nós teríamos criado barreiras. E nós não fizemos isso em nenhum momento. Mas tiraram uma mesada minha. Era o corretivo recomendável na época. Aliás, você gosta mais de mim ou da Clara? Sim. Como é que eu fazia pra... Entendeu? Gosta mais de mim ou da Clara? Aí, filha, são coisas incomparáveis. Desculpe. Por quê? Porque... Pode escolher uma. Tá no mesmo abismo. Um neto, uma neta... Não tem como você descrever o que significa isso. Só quem... Olha, o negócio da vovó eu falei brincando. A gente arrumou tudo isso aqui pra dizer que você vai ser avó de novo. Ah, não. Na verdade, não. Ah, porra. É... Você lembra quando eu fui chamada na escola... Vocês foram chamadas na escola e a Regina falou não sei como lidar com a sua filha e vocês falaram nem nós? Tá levado? Mas a gente teria respondido bem. Se você não sabe como lidar, tá na hora de aprender. Por quê que somos feios, papai? Pra um pai e pra uma mãe não existe filho feio. Tá bom. Quem é mais bonita? Eu ou a Xuxa? É... São gerações diferentes. São gerações diferentes. Tá bom. Eu ou a Bruna Marquezine? Pra gente... Isso daí... Eu diria que não... Não sei. Eu acho que... Você pra mim é linda, né? Como a Clara Maria é linda. Como o Diego é lindo e ponto. E a Bruna? A Bruna é o espetáculo. Agora é sério. O que eu acho que você, como avô, aprendendo? O que você faria de diferente como pai? Ah, eu seria mais... Lá atrás. É. Mais flexível. Mais bambu. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. E o que você acha que eu tenho de diferente dos seus outros termatozoais? Você tem de diferente... Dos outros dos seus termatozoais. Não dos seus termatozoais. Ah, porque eles... Não, diretamente com o seu saco. Me explique como eu fui concebida de forma que eu consiga seguir olhando para você e para a mamãe. Com muito desejo. Ah, não! 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 Deus, pai! Meus olhos! Meus olhos! Com quantos pais se faz uma canoa? E se você fosse um palhaço, seria o patati ou o pai tatá? E por que os pais não deixam as filhas se trancarem com a namorada no quarto? O que nos leva a transar em qualquer obra abandonada? O que tem dentro da necessaire de uma mãe que ela esconde debaixo da cama está escrito Verdades Secretas? Transei com um cara nove meses depois... Eu não sou mais velha, você sabe, né? Transei com um cara nove meses depois. Eu abandonei com um filho de outro casamento. Posso me considerar um pai? Nunca perdi uma reunião de pais na escola de vocês, nem do Diego. É verdade. Nunca. Agora vou dizer, isso é verdade. Não tive a oportunidade de dizer isso ainda na televisão. Vocês sempre me incentivaram muito. Se vocês não tivessem acreditado em mim, eu realmente não teria conseguido nada. Vocês tinham muita preocupação de que caminho eu ia seguir, mas vocês sempre acreditavam nos meus sonhos. Eu era expulsa das escolas todas. As pessoas diziam que não conseguiam me educar. E vocês sempre falaram, filho, você quer ser atriz? Faz faculdade de teatro? Sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de vocês de que eu ia conseguir. E, realmente, hoje, graças a exatamente o pai que eu tenho e a minha mãe que eu tenho, eu consigo estar aqui. Então, muito obrigada, pai. Não, não tem o que fazer. Olha, é porque é difícil assim, mas quem acompanhou a sua trajetória desde pequenininha, você era uma explosão de criatividade, de sabedoria atenta. Então, impossível. Seria muito bloqueio da nossa parte não perceber o que você tinha, assim como o Diego também. Sabia. Todos os pais têm um baita de orgulho dos seus filhos, independentemente do caminho que eles tenham escolhido ou onde conseguiram realizar ou não os seus sonhos. E você deu um pouquinho de trabalho, é verdade. É verdade. Isso aí, você sabe disso. Mas... Não, mas... Porque o que mais tem é um pai que faz um filho e vai embora, ou pais que não incentivam seus filhos. Realmente, pai, vocês foram fundamentais para que eu conseguisse realizar os meus sonhos, porque vocês acreditavam em mim mesmo quando eu não acreditava. Então, muito obrigada. Agora, a gente foi uma vez no shopping e você falou, na volta a gente compra. Vocês passaram 20 anos. Cadê a minha lua patinadora, pai? Pai, te amo muito. Muito obrigada. Uma gentileza gratuita. Muito prazer. Muito prazer. Não estou acostumado, é um prazer. Prazer é todo meu. O nome do senhor é? Reginaldo Primo. De quem? Seu. De todos. És da família endividada, Werneck? O senhor é? Ator dublador. Ator e dublador. Você também é, né? Dubladora? Já vi um trabalho seu maravilhoso. Me elogiou, me ganhou! O senhor é dublador. Quem foi Herbert Richards? E por que não deu oportunidade para Alamo? Herbert Richards e Alamo, os maiores. O senhor não sabe quem é, não é mesmo, senhor? Cinema Mudo é a coisa mais frustrante na sua vida? Não diria que não. Porque ele causa desemprego a ti, aos teus? Cinema Mudo é importante. Foi importante. Durante muito tempo ainda é. Até pra gente aprender com ele. Aprender a não fazer ele dar emprego. Mesmo não dublando. Expressões corporais, essa coisa toda. O senhor dubla as expressões corporais em casa sem fazer, mas faz só o movimento de corpo de um cinema mudo? Dublo, sim. O senhor tá mentindo com ele também. Eu vi um quadro contigo e que você fazia... É... Substituir. Não, 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 não. E que você fumava e fazia teus hobbies. Você vivia em casa. A gente trocava, como se trocasse. Mas na verdade não é dublagem, é uma mímica. Então podemos. Eu faço você, você me faz... Então me faça. A mímica, maneiro, né? Aquele é legal. Não, mas pera aí, a gente vai fazer então. Mas já, calma, não, não. Eu não vou te acompanhar assim. A gente tem que conversar. Você quer fazer? Eu gostaria muito de fazer essa dubla... Merda! Tuberculose! O professor de inglês é o pior inimigo do dublador. A voz do povo é a voz de Deus. Não seria melhor então chamar Cid Moreira pra dublar a voz do povo? Seria incrível, maravilhoso. Se você pegar um filme que conta a história de um dublador de filmes que dubla filmes dublados, quantas vezes você ganha mais? Um dublador de um filme sobre um filme dublado. Um dublador dublando um dublador que foi dublado em um filme que foi dublado. Quem é o dublador que ganha mais pra essa dublagem? Seria uma redublagem, é isso? Ah, resumiu bem. Não é? É, caramba, vou pra casa. Por que não é um cachorro que dubla Scooby-Doo? Você sabe que o Scooby-Doo fala muito pouco mesmo, né? Ele fala... Ele fala essencial. É um cara mais sensato. É essencial, exatamente. Eu herdei do Orlando Drummond, que sempre foi... Orlando Moraes. Orlando Drummond é o... O seu peru? É, exatamente. O que você herdou do seu peru? Só pra a gente continuar? O Scooby-Doo. E foi muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas há séculos com o Scooby-Doo, né? Então... É difícil quando... Que nem a professora Helena. Mudaram do nada. É horrível, horrível. Entrou a caralho de uma mulher achando que eu sou idiota. O senhor já passou trote imitando alguém? Não. Eita, amigão. Vamos se divertir. Passei trote por telefone, mas não imitando ninguém. Já fiz até com a minha tia, muitas vezes. A sua tia também faleceu. Sinto muito. O quanto as novelas mexicanas do SBT foram responsáveis por sua estabilidade financeira? Comente. Pô, várias. E as novelas turcas da Banho, que são seu novo ganha-pão? Essas eu nunca entrei. Nunca entrei, mas tenho vontade de fazer. Sai enquanto é tempo. Ela vai festejar daqui a 2 horas. Os dubladores Tom e Jerry morreram de fome, comente. Com certeza os caras não falam, né? E por que o Zé Carioca precisa ser dublado o Cele Brasileiro? Você sabe que eu nem sei quem dubla o Zé Carioca? É o Zé Capagodinho. Zé Capagodinho? Quando falam que você tem voz de desenho, você fica animado? E quem teve a ideia de chamar os policiais de tiras? Sempre me perguntei isso. Os tiras estão chegando? Quem inventou isso? Pois é. Não faço a menor ideia. Procuro tirar essa coisa de... do... 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 dublês. Dublanês, sei lá. Dublanês. Ora, doutor, comporte se eu posso lhe dar um chute no traseiro. É outra frase que inventaram. Em que momento alguém fala, vou dar um chute no seu traseiro. Você fala, vai chupar minha rola, filha da puta. Mova esse... Não, mova esse traseiro gordo daqui. Os tiras estão vindo. Quem é Kimberly, por exemplo, que sempre chega do nada? Então, Kimberly. Chegou e... Em todas as... Sei lá. Kimberly, Josie... Josie. Vocês não podem colocar aqui? Então, Jorge. Chegou e... Eu gosto. Quando é possível, acho legal adaptar. Acho bacana. Eu lembro de uma série chamada Primo Cruzado. Era. Em 1900 e... É uma parada assim. É, eu lembro. O próprio título. Os caras usaram Primo Cruzado. Não tem nada a ver o título. Por causa do plano cruzado na época. Ali foi cruzado na época. Exatamente. Eu vi na hora. Falei, mas irmão, os caras estão malucos. Você estava em briga com os seus órgãos? Só a cabecinha aqui fazendo... Sabe uma coisinha assim? Caraca. Barriga. Ou eu sou infantil com os meus relacionamentos? Ah, estou inspirando. Ah... Estou inspirando. Pegar a banha e fazer coisa. Pegar a... Com todo respeito. A cabeça da coisa e fazer... Ópera. Na hora das preliminares, sentindo que gangorra não vai subir. Você já gritou? Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em muá. Brincando, brincando. Brincando ali. É... Antigos espíritos do mal. Eu faço, eu faço pra você. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em muá. Sininho de toma. Porro de vida eterna. E aí sobe. Você se cagou inteiro, meu Deus. Meu Deus. Eu não tinha ouvido nada, gente. Dublar filme pornô é o que o Renato Russo chamou de sexo verbal? Comente. É, quase isso. Double U, comente. Como? São músicas antigas, músicas da minha geração. E por que o dublador... Da minha também. Por que o dublador... Você deve ter a minha idade, mais ou menos. Como é que você cuida das suas pregas? Cordas. Ah, perdão. É, mas tem pregas mesmo, né? Ou não? Eu tenho todas as minhas, graças a Deus. Que ótimo. Intactas. Que bom. Às vezes faz um... Mas um rézinho, sabe uma melodiazinha que é bossa nova? Eu posso colocar uma canção, colocar uma melodia. O senhor já pensou que quando a novela Barriga de Aluguel passou na China, teve um chinês que passou uma novela inteira dublando Eddie Johnson? Uma novela inteira dublando Eddie Johnson? Mas deu trabalho, né? Deve ter dado muito trabalho. De nada, senhor. Muito obrigada. Como vai? Vou bem, senhor. O senhor é? Eu sou Tito Gomes, eu sou especialista... Tito Gomes? Tito Gomes. Tito Gomes. Tito. Até porque foi um tio, não? Pode ser, porque foi a minha irmã mais velha que me botou esse nome. Que me sacaneou. Vamos usar a palavra sacaneou. A minha irmã leva o nome da minha avó. Materna. Aí é uma longa história que a gente toma um café. A gente toma aquele café tão bacana que eu tenho um trabalho pra fazer hoje aqui, doutor. O senhor é? Faço terapia de casais. A melhor dica para casamentos de darem certo não seria não casar? De preferência. O senhor é casado? Na realidade, no papel eu ainda sou com uma. Mas o senhor tá todo errado na lei e vai dar conselho pra quem, senhor? Eu sou terapeuta, não dou conselho. É isso mesmo? É igual pisão? Tipo coach? A terapia de casal serve tanto pra unir como pra separar. Sim. Porque às vezes... Pequenas crises... E o senhor já pegou um casal que chegou lá pra unir e falou, amor, separa essa porra. Não falei, mas deixei implícito. Como? Você vai por aqui, você pega marginal, vai toda a vida, vai pra puta que pariu. Tipo, você pode dizer a ela que foi um desprazer conhecê-la? Ah, como o senhor é cruel, como o senhor é cruel. Já tive vontade várias vezes de falar rala. Mas o senhor não tem que falar... Posso falar? Eu como terapeuta, eu diria pro senhor, o senhor teve vontade e o senhor não falou. Por que guardar nesse seu coraçãozinho, e acho que até um pouco na barriga, essa mágoa imensa e não falar pro próximo? Olha, foge de maneira doce, de maneira evangélica. Por exemplo, faça isso comigo. De maneira evangélica? Sai todo mal! Com quanto tempo de relação os casais param de ter relações que envolvam penetrações dos órgãos? Eu conheço casais que estão casados... Já fizeram bodas de ouro e continuam transando. Mas com pessoas diferentes? Não, não, com elas... Ah, entre eles? E se amam, são apaixonados. Entre eles? Sim. Quem, quem? Parciso e Glória? Eu conheço mais de um que são casados... Mais de um, 200 milhões de pessoas na Terra, tem dois ou três que transam com forma parceiros. E eu perguntar assim, mas você, quando você se masturba, você pensa em outra pessoa? Não, eu penso nela. Você não sabe masturba. A minha criança está ouvindo tudo. A partir do quinto mês, a minha criança ouve. Tá. Quando você se toca, você, por acaso, pensa na sua... Minha criança inteligente, senhor. Seria errado da minha parte te considerar um juiz de DRs. Sempre recomendo DRs só de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, você quer fazer o quê? É porque, de quinta em diante, a pessoa já está cansada do final de semana e aí está descansado. Oh, Deus. Que que você dá para eu estar confuso, senhor. Mas, por exemplo, seu casamento vai bem? Já traiu? Está feliz? Tem atração para outras pessoas? Eu não vou perguntar isso para a pessoa ali. É, mas é isso que vocês fazem com a gente. Você acha bacana? O senhor gosta? Estou lá e eu discutindo uma relação com uma pessoa invasiva, perguntando coisas que eu não estou a fim de falar. Não, mas foi você que me procurou. Eu não te procurei? Você me procurou. Quem é a produção fez essa desfeira? Mas as pessoas vão lá... Pois é, a sua produção... Ah, não vou falar da Rede Globo, não. A família Marinha é giganteixa, dona de metade das terras do Brasil. Assim como o Luciano Fugui, lá. Manoela, caralho. Agora, quando o seu casamento está ruim, quem é que cuida? Ah, meu casamento está sempre ruim. Porra, cara. Toda vez que vou ter uma discussão, a pessoa vira para mim e fala assim, mas não venha mais terapêutas para cima de mim. Mas o senhor resolve terapia? Terapia e punheta. A minha criança está ouvindo. Ela está ouvindo. Agora, o senhor sabe tudo da vida de um casal. Qual a diferença entre o senhor e minha vizinha Soraya, que é uma intrometida? Eu sei detalhes íntimos, que a Soraya não sabe. O senhor conhece a Soraya? Ela nem existe. Como é que eu sou correto? Mas você diz que ela é sua vizinha. Terapeuta que mente agora, querida? Você diz que ela é sua vizinha. Você não sabe nem onde é que eu moro, doutora. Você diz que ela é sua vizinha. Eu sou a Vassacariani. Agora, falando sério, o que mais atrapalha um casamento? Xvideos ou Tinder? E qual dos dois o senhor usa mais? O Xvideos todos assistem. Não existe marido que não assiste Xvideos. Ou isso é considerado traição? Isso é considerado traição. Não pode assim. Dois procuram. Aí você gosta mais de um. Aí vai um outro lá. Aí você tem um caso com esse um. E com essa uma outra que não coisa. Não me acha confusa não, sabe por quê? Eu tô achando o mesmo do senhor e já tem mais meia hora. Agora conta a verdade, senhor. Já tratou um casal e pensou, se separem. Por favor, não aguento mais vocês. E eles ficaram juntos e o senhor falou, Caralho, que merda. Fiz errado. Mas dane-se, peguei meu cheque e fui pro meu Xvideos, que eu já sei que o senhor... Eu sei quem é. É meu irmão gêmeo mau. Nunca sou eu. O senhor tão esquisitão, Deus. Terapeuta mesmo? Assinado no papel? Você conhece algum terapeuta que não seja esquisito? Não, de verdade, o senhor passou um pouquinho da barreira. Vamos supor, o esquisito tá aqui. Eu conheço o pior. Cadillão. Aqui tá Sérgio Malando, o senhor tá assim. Vem, galera. Tá lá em cima já. Arrebatado pelos céus. Brumar é o casal propaganda perfeito para a sua profissão. Brumar? Eu nem sei quem é. Ah, não sabe quem é Neymar e Bruno Marquezine? Os maiores artistas do Brasil. Agora, para fechar uma consulta contigo, tem que ter cartão fidelidade? Não entendi. O senhor trabalha com traição? Tem que ter cartão fidelidade? Eu não trabalho com traição. Eu trabalho com casais. Traição, né, doutor? Não necessariamente. Se todos os casais entram nesses vídeos? Você considera isso traição? É, já falou uma senhora aqui. A corna falou aqui, né? Eu me comunico muito mal com meu parceiro. Pode ser meu problema de dicção? Sim. Ah, o senhor tá a dicção foda, né? O senhor Batata tá com a dicção perfeita. Dois abas na boca. Ah, senhor. Você fala rápido demais. E o senhor fala com duas bigoras dentro da boca. Eu acho difícil de acompanhar. Ah, a gente vai brigar aqui agora. Nós dois vamos nos separarmos. Que que é isso, senhor? Ah, o senhor fala embolado e põe como nos outros. Como explicar para meu parceiro que estou sempre certa? Você achou bem claro isso. Tá aí várias vezes que você tá sempre certa. Você tá espionando a minha vida, doutor? Eu e Rafa Witt lá na coisa, tá o senhor assim só fazendo a... É, egípcia. Fazendo a Tiago Eorque que só me aparece nas gavetas. Ah, Fábio Júnior, um bom cantor ou seu melhor cliente? E se Gretchen e Fábio Júnior se casassem? Teremos, enfim, a paz mundial? Comente. Sabe quem é Gretchen? Sei. Mas não sabe quem é Neymar. Não sei quem é Brumar. É negócio de chipo. O senhor nunca chupou ninguém? Ah, doutor. Baby do Brasil e Casa Grande, de certo. Eu sou muito mais o Pepeu do que Casa Grande. Você pararam na tinta tupida. O Pepeu Gomes e a Baby do Brasil, senhor. Mas eles eram ótimos juntos. O Brasil não era Vera Cruz, tava com o Pepeu Gomes. E agora me chega com essa. Você considera que fez um trabalho bem feito? Se um casal se une e coopera na invenção uma desculpa para faltar sua sessão? Algo que, com todo respeito, te conhecendo há pouco tempo, talvez eu fizesse? É importante ter a pia de casal? Eu tô casado no papel, mas eu não estou casado fisicamente. E a minha cama de solteiro, que é pra ninguém ficar lá em casa mais. O senhor, posso falar? Você tem mais problema que qualquer um de nós. Não, não é boa. Te falo com amor. É por isso que eu faço terapia. Não, mas você faz terapia com você mesmo? Olá. Olá. Como você está? Caramba, você falou comigo? Eu estou bem, e você? Todo mundo chega na sua vida com uma placa escrito tudo. Algumas placas estão escritas roubadas. Mas quanto paga pra ouvir esse conselho maneiro teu aqui? A gente paga pra ouvir. Olha, eu estou com uma placa na tua vida. Diz-se quem que ficou isso. As pessoas sabem. Quem que você sou esse senhor? Estamos só nós dois aqui, cara. Caramba, caramba. Você... Então, você. Nos seus relacionamentos, sim. Você sabia quem era, exatamente, e ficou porque quis. Ele te falou alguma coisa, né? Aquele filho da puta. Voto. Humano. Humano, humano quem? Que ficou com você também porque quis. Porque na tua placa está escrito tudo. Que placa, doutor? Isso é uma gestação de uma criança? Não tem... Você usa o humor como um mecanismo de defesa o tempo todo. Não é humor. Espera aí. Espera aí que o meu nome vai empurrar daqui. Que vai dar merda aqui. Que se eu tiver que interromper o... O que foi aqui pra... Senhor, calma. Não quero brigar com o senhor aqui. Que é assim. O que é isso, doutor? Você veio preparada pra briga. Eu? Você. Filho único? Não, não. Segundo de quatro. Ah, segundo. Porque o primeiro é sempre importante, o terceiro foi uma surpresa, o quarto é o caçulho, o segundo é... Ninguém dá atenção pro segundo, não tem peito pro segundo. Mamou até quantos anos, senhor? Eu tô com leite que é um gole? Totalmente negligenciado como segundo filho. Ai, tá uma lágrima super aqui, maneira, não alcanço por causa da barriga, que... E graças a Deus vou usar essa desculpa pra não beijar o senhor. Ah, você agora vai fazer a louca e achar que quem vai fazer o louco sou eu. Não se fala louca pra mulher, as mulheres não são loucas, as mulheres são o que elas são. E a sociedade, há muito tempo, tá achando as mulheres de loucas, TPM, uma mulher que é mais efusiva tá de TPM, uma mulher que é mais... Tá olhando pro meu dedo? Por que, doutor? Eu não vou usar esse dedo em lugar nenhum, não se preocupe. Eu tô aqui com o meu dedo, cara, a minha higiene. Não achei bonita a sua unha. Achou? Achei. É de Larissa Manoela, esmalte. Quando de galera os terapeutas andam de van? Essa foi maravilhosa. Obrigada. É sua? De quem mais que seria essa? Eu sei lá, tem a produção inteira. Rodrigo Faro, que vai aqui, reforma tua casa. Quando vai atender um casal jovem, você usa a linha Young, Jung? Gostou dessa palavra? Eu uso terapia sistêmica. E quer dizer o quê? Sistema. Sistêmica. Ah, não! Sistêmica é de sistema? Menina, eu tô passada, essa foi longe. A sua linha é lacraniana. Lacan faz isso, que ele chama de tempo lógico, mas não... Eu sei como é que é Lacan, você pega um trânsito do cacete, paga um válido, chega e fala, pode ir pra casa com 20 minutos, você fala, vai tomar no seu cu. Eu fiquei horas de trânsito aqui do Rio de Janeiro pra conseguir essa vaga. Ah, se Freud aí, é um conselho muito ouvido no seu consultório? Sim. O senhor já tentou resolver uma disputa de casal com uma saudável pilha de colégio? Tipo, iaê! Ando tendo desejos pelo terapeuta de um casal de amigos e gostaria de trocar ele pelo terapeuta e cuida de mim e de meu marido. Troca-troca de terapeutas. É considerado swing-terapia? Comente. Sim. O senhor já fez? Swing-terapia, não. O senhor, passa uma parada, chega... Com 15 anos a punheta para. O senhor tá indo... Não para, não. Nunca? Não. Ai, nunca vai chegar na sua casa surpresa, senhor. Não deixa essa imagem da minha vida, senhor. E se eu e meu esposo estamos tendo problemas de comunicação? Há três anos venho tentando melhorar nossa relação, mas ele mal olha pra mim. Tecnicamente, Roniel não é meu esposo, por isso que mal olha pra mim. Porque eu nunca me apresentei pra ele, mas na minha cabeça, somos um casal com dificuldades do momento. O senhor trataria de nós ou estou sendo muito ansiosa e louca? Você está sendo muito ansiosa e louca. Que prazer foi... Que veneno! Eu tava doida pra falar isso. Ai, ai... Nós vamos nos divertirmos na boate. Você não tem aqui pra fazer um tratamento ao vivo. E nós estamos todos muito preocupados com você e eu vou lhe dar esse passe aqui. Isso é muita intervenção. É reiki, é reiki. É reiki meu. Pode fechar. Você recomenda a masturbação no casamento? Sim. Mas não atrapalha a cerimônia? Marquei um X, um X, um X no seu coração, pra você nunca me esquecer. Meu marido tem questões com intimidade, sugeriu que tivéssemos banheiros separados. O problema foi piorando, ele passou a ter um quarto separado. Casas separadas, famílias com labrador separados. E hoje ele vive em outro estado. O senhor poderia, por favor, pra ele começar a responder minhas mensagens? Tenho sofrido. Sim. Ai, cara, eu fico semanas escrevendo e o senhor fala. Não. Sim. Terça. Mas nunca... Não, me entristeço. Sim, mas existe uma coisa que se chama perguntas abertas e perguntas fechadas. Porque nós, como terapeutas, nos treinamos. Você não pode me fazer uma pergunta que eu possa responder com sim ou não em uma palavra só. Então tá bom. Qual a melhor maneira do senhor não responder mais sim ou não? Você me fazendo uma pergunta aberta como essa. Foi ótima. Então pronto. Eu sei que você é inteligente pra caramba. Ai, beijo de língua agora, gostosa. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Eu vou me arrepender tanto. Ou não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu peço adeus. Eu peço adeus. Ai, misericórdia. Eu não quero, Deus. Eu não quero, cara. Não sabe porquê. Depois de um pai de ódio que eu passei três anos no quarto. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele chegou. Eu não quero passar por isso. E usar foto de casal no perfil do Facebook é sinal de casamento. Tá mesmo acabando? Pior do que isso é quando tem o nome dos dois juntos, né? Bi, branca, gêmea, jornada, jornada? Não, tipo Brumar. Agora sabe quem é. E como encontrar a pessoa amada em três dias se ela não ama mais você? Muito obrigada, muito obrigada.